NÓS TEMOS UM... CARTUCHITO! Começar já? Bora. Vai começar. Vai começar. Nossa. E bem-vindos ao Cartuchito! Tamo de volta com jogos que eu não sei o que o Wilson tá tramando. É verdade, eu coloquei sem falar pro Rick. Eu não sei se a gente joga esse de dois, porque é de lutinha x1. Ah, tá. Você quer jogar contra a máquina? Eu acho mais divertido. Vamos jogar contra a máquina. E você, então? Ih, caralho. Porque é um source material que você conhece. Eu manjo zero coisas. Ah, eu acho que eu sei o que você vai me... Capcom. Tô, acho que sei. Tô até com roupinha. Aí fui na costureira pra ela fazer um negócio. É verdade. É isso mesmo? Será? Eu levei o Rick na costureira que ele vai pra fazer as fantasias malucas dele. Aí eu fiquei, Rick, a sua costureira não te olha com olhos estranhos porque você faz umas coisas esquisitas? Ela não tá acostumada. Eu falei, não. Ela sabe. Ela fez a Margie Simpsons. Olha ele. Olha lá. Olha aí o safado. Como é que faz? Ah, eu tenho ele aqui. Dio. Safado. Esse é safado. Ah, ele ali tá novinho ainda. Por que? É outro? Como mesmo? Eu não entendi. É que o Dio, ele é desgraçado. Ele é malandro zoeiro. Então, o que que acontece? O arco do Dio são três partes. Então, a primeira é tipo ele virando, né? Ele tá jovem. Ele acabou de beijar a mulherzinha. Ele tá... Você acabou de me beijar. Você achou que você beijou o Jonathan? É. Você não beijou ele, não. É o Jonathan primeiro. Eles têm treta de cri de jovem. É. E aí, aí começa... Aí começa a ficar mais doido. Que aí ele pega a máscara, bota na cara, vira vampiro. Ah. E aí mata pai, mata doido e mata esposa. Ele vira... E aí pega ele e entra no caixão. Eles envelhecem? E aí... Hã? Eles envelhecem? Né? Vai passando de geração por geração. Ah. Então, essa aqui é a parte três. Eu acho. Ih, caramba. Ih. 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 Peraí. Will load the data? É o analógico então. Não. Não? Ué. Peraí. O controle tá com problema? Não. O controle. Fantasma. É a obra do stand de inimigo? Ah, era isso mesmo. Tirei o controle e coloquei. Will load the data? Não. Eu vou arrumar a tela porque tá com borda e eu não gosto de borda. É o ruim de fazer... Tá sem borda agora. Ah. Agora tá com borda. What? A tela de load. Ah, droga. É, ok. Eu vou ter que esperar a tela de luta pra ver se tá certo ou não. Tem história, ok. Tem a história do Jotaro. Então a gente vai no Jotaro e ele vai dar o que? Murro na cara das pessoas. Super story. É já no Egito, já? No Egito, os dois. Eles vão pro Egito? É, ele tem o normal e tem a saga do Egito. Canta coisa na tela, meu Deus, tá acontecendo. Vou te pegar. A única coisa do Jotaro, é isso, aponta o dedo na cara das pessoas. Ah, deu escrito ali, que é 16 anos. Ele tem 16 anos? Tem 16 anos. Naquele tamanho? Uhum. É porque a família Jostar é uma família de marombado. É porque japonês não sabe fazer jovem. Os caras do Zodíaco também, os caras tem mó vozão e tem 12, 11. Mas que é a família de... Eu ia falar a família de arrombado, é a família de marombado. O velho, o Jonathan, o Joseph. O Joseph é, já, ó, aos ombros. Tamanho de... É verdade. Jogo de futebol americano, ele. E aí eles tem treta e tudo mais. Aí é o deal aí, ó. Tokyo, nossa. Nossa, que maravilhoso isso. Ele é viajar desde... Esse é o meme, é... Bizarre Adventure. É a viagem dele. Sim. E aí, cada... Nessa... Nesse arco... Nossa, é o começo mesmo. Ele tá puto. Olha o sapatinho dele, hein? Ele tá puto. E aí olha como ele senta na cadeia. A cabeça dele é muito pequenininha. É que ele não, ele é muito grande, Wilson. Você não tá entendendo? Ele é muito grande. Eu parei. É uma família de armário. É uma família de guarda-roupa de seis portos e quatro gavetas. Meu Deus, os caras sempre se encontram assim. Aí veio o vovô. Vovô e fala, aí vovô. Ah, esse é o vovô dele? É. Aí é a explicação dele falando, ui, o que que você tem? Aí o Jotaro fala, ui, eu tenho um negócio, eu tô possuído. Não vou sair daqui não, vô. Aí eu vou falar... Mas esse é tipo o começo, o começo true mesmo? Isso. Do anime inteiro? Isso. Uau. Aí eu vou falar, você não tá possuído, você tá, ó, aqui, ó. Ó, o meu amigo tem também coisa. Aí eu falo, aí que coisa é essa aí? E aí eu acho que você briga com... Você já vai a primeira ali, briga. Que é o Jotaro com o Avidol. Jotaro Kujo. Jotaro Kujo. Eu esqueci. Eu adoro que o cabelo dele e o boné são uma coisa só, né? Isso é bom demais. Quando você... O Pokémon também é. O do Game Boy Advance. Você acha que é um matoquinha, mas é o boné, o cabelo desse, eu não sei. É muito bom que você não luta, assim como no anime, né? Você luta com os... É o bichinho que faz o muda-muda. O que eu acho engraçado é porque ele nem sabe usar isso e já tá usando. É, e essa música parece que não encaixa com a situação, ela tá mal... É que, tecnicamente, essa é a primeira vez que o Jotaro usa, sabe? Esse é o Wilson cortando as bordas ao vivo. Ele tenta entender, ele fala... Oh, fudido! Só as pose... Tem bastante vento pra uma prisão, né? Pra quebrar a coluna... É, não, é obra do estande, mano. Os caras usam... O cara tirou o B na primeira luta, pô, o Wilson. É que é facinho. O Avdol é um bosta, ele morre duas vezes... Olha o spoiler! Não, é Jojo! É o primeiro nome de Deus, é Jojo! É Jojo! Mas quem gosta não fica pistola? Eu não sei, eu não manjo. O Avdol morre! Não é o segredo! Pronto, é o único spoiler que eu vou dar. É tipo falar que o Curirim morre. É, é tipo isso. Ele morre, ele morre. Avdol, well, I got him! Where are you? Let me see! E aí eles conversam, ele fala... Ah, então o que eu tenho é uma coisa legal, vou usar. Mas aí o que acontece? Ele estava na prisão. Estava na prisão. E tem uma guitarra na prisão com um rádio e uma roda. Ele rouba as coisas. E ele leva na prisão? É, ele rouba as coisas. Eu falo que prisão... Posso estar enganado, tá, gente? Mas é o que eu me lembro, ele rouba as coisas, porque ele... Ele... Ah, eu estou poderoso. Ele tem o bicho. Ele tem o bicho. E aí o Joseph explica, essa é a obra do capeta do Dio, que ele está liberando os demônios e tudo. É culpa do Dio, isso? É culpa do Dio. Porque o Dio lançou a braba na mãe do Jotaro. A mãe do Jotaro está passando mal. E eles têm uns dias para poder matar o Dio, porque senão o Dio ferra com todo mundo. Ele beijou nesse momento aqui? Não foi nisso aí, mas passa de novo. Porque falaram, uai, o Dio cordou. E o Dio tem a sementinha dele, que ele bota a sementinha nas pessoas, o Dio. Ele tem dessa, ele gosta de botar a sementinha nas pessoas. Que é semente de carne. O Dio fala que é a semente de carne. Ele bota nas pessoas. É isso aí mesmo. Ele transa com essa pessoa? Não sei. Ele bota. Tem gente que está na orelha. Eu não sei se o Dio botou a biriba dele na orelha das pessoas. Mas enfim, essa semente é tipo um vínculo que você tem com o Dio. Se você faz bosta, ele te usa. Se você faz muita bosta, ele te mata. E aí uma dessas coisas aí... Você está andando na rua e você fala, pombo desgraçado. É, tem a semente do Dio. Você achou que era um pombo, mas era eu, Dio. Ele fez bosta, exatamente. Na tua cabecinha. No data, data 1, data 1. É isso. É bizarro e adventure mesmo, porque... Eu não entendo nada. É. Aí o... Está parecendo tela de save do... Password do jogo do Mickey e do Super Nintendo. Trocou a cartinha? Trocou a cartinha? E aí, por isso que o Jotaro vai. É só porque mexeu com a mãe dele. E aí ele ficou muito puto. Ah. Aí ele vai. Porque ele foi para a escola agora. É. Aí, ó. Essas cartinhas são os bichão. Os bichos, poder. As almas. Aí é baseado no tarot. Ah, tipo... Tipo... As cartas Clodo... Sakura Cardcaptor. É. É, tipo isso. Tipo... O Zawarudo é The World. Sim. É o mundo, sabe? E o do Jotaro? Esqueci completamente. O Dogu vai... O Dogu quer saber também. Mas são cartinhas. O que você está dizendo? É, o Yu-Gi-Oh, gente. O Yu-Gi-Oh de homem musculoso. O Yu-Gi-Oh de musculoso que o mago negro fica sempre junto com você e ele dá soco na pessoa. É. Ele não dá soco na cara, ele dá soco no cara. Exatamente. E de vez em quando alguém joga a faca. Também. E o Trator, que é desse jogo, né? O poderzinho do Trator. Sim. Ele joga o Trator e fica dando soco no Trator. Que é canônico. É do anime. No rolo compressor. É o rolo compressor. Você tem que estar muito puto a ponto de esmagar um cara com o rolo compressor e dar soco no rolo compressor. Não. Pro rolo compressor esmagar mais ainda a pessoa. Eu... Eu... Eu pulei. Quando eu assisti a luta do Dio com o Jotaro. É... É maravilhosa. Aí estamos o Kakoin. Que ele tá servindo ao Dio. Só que aí você mete porrada na cara dele e fala. Nossa, você meteu muito soco em mim. Vou virar teu amigo. Ah, é? Pra não morrer. Ele tem cabelo rosa. Ele não passa muita credibilidade. Ele lambe cereja. Ele faz o lero, lero, lero. Ah, é esse cara que faz isso com a cereja? Eu tô ligado. E o Jotaro fica puto, pistola. Ele fica puto porque ele lambe cereja. Para. Para com isso. Para com isso. Lero, 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 lero. Lero, lero, lero. Ele é só manja do gif. Ele vai dando. Aí é legal quando colocam esse gif em tempo errado. E ele fica mó acelerado. Aí ele assim. Que isso? O que tá acontecendo? Ah, ele tá tirando, ó. O Evil Implant. É a semente de carne. Olha lá. Aí ele vai com ele, ó. E tira da cabeça. Tá na testa dele. Tá vendo? Eww. Porque o... Eww. Mas tá saindo algo do braço dele. Ah, isso mesmo, então. Não. Ok. Eww. É isso aí, então. Faz um tempo que eu vi, gente. Então pode ser que eu esteja... Poderia ser morto por esse tentáculo. Ó, tentáculo sempre é um perigo. Em anime e hentai. Meu Deus. Aí, ó. A mãe dele, ó. Ó, tá. Eu achei que era ele. Isso. Eu achei que era o cara que você socou. Não. É. Então, o stand da mãe dele é tão poderoso que tá matando a mãe dele. Porque ela não consegue controlar. Então, ele tem que matar o Dio. Esse é o Dio? É, o Dio. Ele, inclusive... Ele pegou o corpo do José. Ele tem uma bundinha nas costas. Do Jonathan. Uma bundinha com tanguinha. Sim. Olha, olha, olha. É aqui. Mas é uma tanga muito grande. Olha só. Ela desce, ela desce, ela desce. Ah, o Jorge entrou bem na frente. Ele quer tampar a censura, meu. Você quer... Sourou a bundinha dele. Quer tocar a bunda do... Ai, não. Olha, os caras foram de avião. Jotaram o Joseph. A vida do Ecacoinho. Jotaram do Egito. Por que o Egito? Porque é onde tá o menino. Aí ele tá lá só porque sim, só. É. Aquele negócio. O Dio tá escondido em algum lugar. Aí o poder do Joseph, do véio, é o ermito purple. Que ele tem que quebrar alguma coisa, tipo uma câmera, uma televisão. E essa coisa que tem tela, mostra onde tá o Dio. Onde tá o perigo, onde tá o mal. Entendi. E aí ele vê o Egito. Hum, isso aqui parece no Egito. Eles vão pro Egito. Entendi. Porque ele tem muito dinheiro. Que bagunça, né? É muito bizarro. Por isso que é bizarro a Adventure. Por isso que é bizarro a Adventure. Na verdade o nome em inglês era Jojo Venturi, que eu vi ali. É, Jojo Venturi. Mas daí decidiram colocar o... Mas vamos brigar no avião? Eu não lembro qual que é essa briga no avião. Eu não lembro qual que é essa... O que é isso? É um demônio? Um Digimon. Nossa, o começo realmente é confuso também. Os caras tão de pé. O avião. E o avião que parece no metrô, né? Que é tão alto. No anime eles voam, eles passeiam de avião assim também? Sim. De pé? Não. Eles são muito grandes pra isso. Eu gosto de imaginar esses personagens muito pica. Fazendo coisas comuns, tipo andar de avião. Igual a cena do Yoga e do Icky andando de carro. Super casual no cabelo do dia. Eu acho muito engraçadinho. Foi muito bom. Ou igual o Dragon Ball, que eles andam de carro também. Qualquer coisa que é deslocada da realidade... É, procure o protagonista. Porque o pessoal lá no fundo é tudo comum. Aí os caras da frente estão tudo vestidos a caráter. Parece personagem de jogo de Super Nintendo. Cada um tem um padrão de cor. Olha lá, o carinha marrom, o azul... Sunset Riders isso aí. Sim, sim. Pra mim na vida real mesmo, se eu pegar um carro com o Léo Stronda. Ou com uma pessoa muito grande na vida real. Tipo o The Rock. Se eu ver o The Rock. O The Rock com uma regata verde-limão. Pra mim já vai sendo fora da realidade. Ah, o The Rock deve imaginar porque ele faz o Velozes Furiosos, né? Mas com uma regatinha verde-limão? É, verdade. Eu consigo imaginar o The Rock com uma regatinha verde-limão. Você consegue? Eu acho mal agoniante usar roupas de cores iguais. Ah, agora eu vou jogar... Falando nisso, principalmente com o Rick usando roupas de cores iguais. Tá com a camisa e com shorts de... Uá, eu não sei. Da cebolinha, da cebolinha. Cores parecidas, sabe? Aí o cara tá de verde... O blusa verde com calça verde. Aí o Jotaro tá com calça azul com blusa azul. Aí o outro tá com calça marrom. Eu fico meio agoniado. Eu sempre gosto de pôr cores diferentes. Ah, tá. Não sei. Eu não gosto de pôr, tipo, calça azul com uma camiseta azul, por exemplo. É que são muitos personagens. Não vai ficar muito confuso. Ai, caramba. É que ele... É que é um negócio mais cartunesco. Então tem que... A cor do personagem tem que ser aquele lance de cor que você vê... O personagem já... Sabe? Você nem precisa ver o... Ele em HD, você sabe quem quer só pela cor, sabe? Com o formato. Tô tomando um pau aqui do... Meu Deus, vocês tão brigando no... É que ele é muito pequeno. É pra... É que tipo de inimigo é esse? Tô conseguindo bloquear. Ui. A animação é uma boa. É que é o jogo da Capcom, né? Lembra muito o jogo da Morrigan. Ele me matou. Você morreu. Eu morri. Eu fui eliminado. É que com o Jotar é fácil. Porque o Jotar é... É incrível. Muda, muda. Ele é o protagonista. Ele tem o escudo no protagonismo. Capcom é meio bosta. Os caras são muito feios. Ih. Continue. Não sei se quer jogar mais um. É assim. Já acabou. Acabou o episódio. Quer continuar? Vamos então pro próximo. Então o mais episódio que é tido será. O próximo. Ora, 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 ora. De acabara. O vídeo, meu. Olha aí, meu. Agora é hora, galera. Eita. O Jojo do Faustão, meu. Precisamente pra você que tem... É... Ai, ai, meu. Ó, louco. Minha cabeça tá derretendo, meu. Para o episódio agora. É aí, bicho.